Olá, meus amigos e minhas amigas, hoje aqui, nesse momento, para falar sobre a mentira. Você sabia que Deus odeia a mentira? Em Provérbios 12 e 22 diz, O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Tem muitas outras passagens na Bíblia que falam isso. E no Apocalipse 22, 15 diz, Fora, ou seja, da salvação, ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, 15. Tem muitos outros capítulos, versículos, que falam sobre isso. Muitas vezes você pensa, Ah, eu sou mentirinha para se livrar de algo, mentindo para o marido, para o namorado, para a esposa, para a namorada, para o patrão, para um cliente, e de forma geral. Então, fique sabendo. Deus, o Criador do Universo, ele odeia a mentira. É muito fácil a gente mentir. Se dá bem em qualquer coisa, de qualquer forma. Mas saiba disso. Deus odeia a mentira. Porque o pai da mentira é inimigo de Deus. É o diabo. Então, procure falar a verdade, se corrigir, a cada dia. Valeu? Para herdar salvação, não pode mentir. E aí